Eres que não picha A pecado gato de abo nega Entre mulher e cerveja eu prefiro a cerveja Porque a cerveja não me sai Aqui tá cuia ué porque tem mué de vira Tá cuia ué porque tem mué de vira Tá cuia ué porque tem Ué be E a boca não fecha 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 Mas que nunca 조금57 E a boca não fecha E o столько que tem pra se E a boca não fecha 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 E a boca nunca fecha Sim Aqui ta cuja ue por que tem De mira Ta cuja ue por que tem De mira Wesley, e a boca não fecha E a boca não fecha Mais uma grade, pra oferecer E ele, tamo fino, ficou bailarino, ela Tamo fino, ficou bailarino, ele Tamo fino, ficou bailarino, ela Tamo fino, ficou bailarino, ela Mão no ar, só quem tá bebê Mão no ar, só quem tá bebê, che Você não beber, só quem tá bebê Você não beber, che, só quem tá bebê Se eu adorçar, você tem que dançar Não é pedido, é ordem Mini Musicas São pengas, são traços de pengas Mão no ar, só quem tá bebê Obrigado.